Música Celebramos hoje com muita alegria o nono domingo do tempo comum e ele nos traz dois cenários bem diferentes o primeiro diz que Jesus estava caminhando em campos de trigo e os discípulos vinham atrás e catando as espigas do trigo e comendo o segundo cenário é Jesus na sinagoga vamos olhar do que o evangelho trata nesse domingo trata de uma questão essencial da vida que é o trabalho e o livro do Deuteronômio na primeira leitura traz aquele preceito do sábado que nesse dia você não vai trabalhar não só você não vai trabalhar o seu filho, sobretudo sua filha não vai trabalhar o escravo, mas também a escrava não vai trabalhar e depois ele acrescenta além do filho e da filha, do escravo e da escrava também os animais têm direito ao descanso também nem o boi, nem o burro e termina dizendo o estrangeiro a gente tem que trazer isso para os dias de hoje em todos os países hoje empurram para o imigrante estrangeiro aqueles piores serviços que ninguém quer pegam um trabalho clandestino e não pagam direito e a pessoa trabalha sábado e domingo de noite então a questão principal no preceito do sábado é que esse dia o homem tem direito de recuperar o descanso a sua liberdade do lazer de louvar a Deus então isso é importante agora o sábado pode servir de pretexto para você acusar e dizer assim ah, eles estão comendo aí no dia de sábado arrancando e Jesus dá uma resposta no bate pronto dizendo, olha evoca Davi porque para se insurgir contra a figura de Davi era muito difícil ele diz, olha Davi quando era guerrilheiro estava passando fome não tinha onde comer ele foi lá e pegou os pães da preposição os pães que eram como que dissesse assim entramos lá na igreja e catamos as ossos para quem estava com fome ah, o escândalo é o que os judeus disseram para Jesus eles estão rompendo e Jesus diz olha, na necessidade o que vale é a vida e Davi comeu e deu de comer para os outros aquilo que só o sacerdote podia comer e aí Jesus entra na sinagoga tem um homem com a mão seca e ele pergunta será que a gente pode fazer o bem ou o mal no dia de sábado curar ou deixar a pessoa morrer e aí todo mundo ficou calado e diz que Jesus passeou um olhar ao mesmo tempo de ira indignação e de tristeza por causa da dureza de coração ele chama o homem e cura a mão desse homem o evangelho conclui dizendo que saindo dali judeus que não podiam nem ver os herodianos se juntaram com os herodianos para ver o que eles podiam fazer para eliminar Jesus eu acho que a gente traz aqui um elemento importante o que que é mais o fundamental o fundamental é a vida e a dignidade das pessoas e não tem tempo nem hora para a gente fazer o bem e segundo lugar nesse confronto real que às vezes existe entre a lei e o bem que a gente vai fazer Jesus diz a gente fica com o bem que nós devemos fazer a lei não pode ser um obstáculo para a defesa da vida a defesa da dignidade das pessoas vamos pedir que o Espírito Santo sempre nos ilumine para seguir essa trilha de Jesus em favor da vida da justiça e dos pequenos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado exame milagre aben milagre milagre Legenda Adriana Zanotto